Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da série da adaptação A Descoberta das Bruxas. A Descoberta das Bruxas, a série, ela é baseada e inspirada na trilogia das almas da Deborah Hawkins, onde o primeiro livro também chama-se A Descoberta das Bruxas. Eu li o primeiro livro e assisti a primeira temporada pra vir comentar aqui com vocês. Talvez vocês achem esse conteúdo um tanto redundante, já que recentemente saiu aqui no canal uma vídeo-resenha sobre o livro, onde eu comentei um pouquinho mais sobre como foi a minha experiência de leitura desse livro aqui. Então, se você gosta de literatura e quer saber um pouco mais especificamente sobre o livro, confere aqui nos cards a vídeo-resenha que eu acho que você vai gostar. E pra não ficar muito repetitivo, eu resolvi fazer um vídeo comparativo. Vou falar um pouquinho sobre o que se trata a história, obviamente, né? Pra poder situar vocês dentro desse universo que a autora criou. E também vou fazer um versus. Onde que a série foi melhor, aonde que o livro é melhor, por onde começar, se vale a pena assistir, se vale a pena ler. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões no final. A Descoberta das Bruxas, tanto série quanto livro, vai falar da Diana Bishop, que é uma historiadora e também bruxa. Só que ela não gosta de fazer magia, ela não se dá muito bem com a magia, tudo que ela tenta fazer sai meio pelas avessas, nada funciona do jeito que ela quer, e por isso ela resolveu renegar essa parte da sua vida. Ela não pratica magia, ela não tem contato, não tem muitos contatos com outros bruxos no seu dia a dia, ela não faz parte de nenhum coven, ela deixou isso aí de lado e ela se dedica completamente à sua profissão de professora de história e historiadora. E ela está estudando, no momento, a alquimia do século XV. E ela acaba pegando, requisitando um livro numa biblioteca, um manual alquímico do século XV, que está enfeitiçado. E aí que as coisas vão começar a mudar. Muito assustada, a Diana devolve esse manual para a biblioteca e ele desaparece. Então ela vira alvo de outras criaturas, como demônios, vampiros e inclusive bruxos, porque eles acreditam que ela é a chave para colocar a mão nesse manual que seria um dos livros mais importantes desse universo, o livro da vida. E é quanto ela conhece o Matthew Claremont, que é um cientista e vampiro, um bioquímico, na verdade, se eu não estou muito enganada, especialista em DNA. Eles estudam não apenas o DNA humano, a evolução dos seres humanos, como também as origens e as evoluções das criaturas. E ele diz para ela que a magia do mundo está morrendo. Os vampiros não conseguem mais, os vampiros novos, eles não conseguem mais transformar outras pessoas em vampiros. Os demônios estão enlouquecendo e cometendo suicídio. E a magia das bruxas está pouco a pouco diminuindo. Ele acredita que, em breve, só vai restar os seres humanos. Curiosa a respeito dos vampiros, e principalmente por sofrer assédio moral por parte dos bruxos, mais especificamente de um bruxo, Diana e Matthew acabam se aproximando. Só que relação entre espécies não é permitido, é proibido pela congregação, e eles vão, então, bater o pé e vão correr atrás dos dois. A congregação é uma organização fundada há centenas de anos que tem como objetivo preservar as criaturas dos seres humanos. Eles têm como intuito regular, controlar as criaturas e preservar, proteger eles. E eles são formados sempre por três bruxos, três vampiros e três demônios. Isso fica mais claro na série do que no livro. E eles vão perseguir a Diana não somente porque ela está, então, se aproximando do Matthew, e a relação entre espécies é proibida, mas também como eles querem, de qualquer forma, colocar as mãos no livro da vida. A série até que é bastante fiel ao livro, ela segue os acontecimentos do livro, mas ela insere, sim, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, dá uma mudadinha, pra fazer com que fique de uma forma mais dinâmica e aproveite melhor os personagens. E eu ouso dizer que, nesse ponto, aproveitamento de personagens, a série foi bem mais feliz, ela conseguiu fazer isso de uma forma muito melhor do que no livro. No livro, a trama fica muito, muito mais focada, 99% focada nos personagens principais, na Diana e no Matthew. Não apenas no romance que surge entre eles, no crescimento desse romance, no desenvolvimento desse romance, como também nos acontecimentos que giram em torno dele. Então, a gente vai saber coisas que a Diana tá vendo, uma vez que o livro é narrado quase 85%, acho que quase 90%, pelo ponto de vista dela e em primeira pessoa. E também por eles guardarem muitos segredos uns dos outros. Então, a gente vai ficar sabendo as coisas, de acordo com que os segredos vão sendo revelados pra ela, pra nossa personagem principal. Já a série soube aproveitar muito melhor personagens que no livro estão extremamente jogados, que aparecem numa cena do nada e somem do nada, tem uma explicação muito rasa. E pra dar maior profundidade a esses personagens, a série acabou remanejando alguns deles, alguns deles, pra posições as quais eles não têm dentro do livro. Então, a série vai trabalhar a história desses personagens. Ela vai começar a apresentar esses personagens pra gente antes do que eles são apresentados dentro do livro. Pra gente entender o contexto deles, como eles foram criados, o que gira em torno deles. E também pra gente conseguir entender melhor o universo que a autora criou. Que parece extremamente vasto, mas que no livro é dado uma pinceladinha. A série também antecipa alguns acontecimentos em relação ao livro, uma vez que isso vai fazer com que os episódios fiquem mais encorpados, porque eles vão trabalhar melhor esses personagens secundários, dando mais dinâmica pra série. E apresentando de uma forma melhor os problemas do universo que a autora criou. Outro ponto positivo pra série, aqui em relação ao livro, é que apesar de ser lançado o primeiro episódio, a primeira temporada ter sido lançada em 2018, ela já veio com a onda aí de correção do universo ao qual ela se inspirou, ao qual ela se baseou. No livro a gente tem alguns problemas, a gente tem algumas situações que são bastante desconfortáveis, e que a autora passa pano, a autora romantiza sim, e que a série não trouxe esses momentos, não adaptou esses momentos. Como por exemplo, a personalidade extremamente controladora e abusiva do Matthew. No livro, a cada página que passa, quanto mais íntimos os nossos personagens principais eles ficam, mais o Matthew vai se tornando controlador, e disfarçando isso de proteção, de protetor, pra cima da Diana. E ele chega, inclusive, a ser um pouco abusivo com ela. Um pouco não. Ele até que é bastante abusivo com ela. E a Diana, no livro, ela vai se tornando, parece que mais fraca, e mais submissa, e dependente dele, conforme a história vai acontecendo. Mesmo que ela vá descobrindo os seus poderes no decorrer das páginas. Na série, isso ficou muito mais dosado, essa proteção dele, com a personalidade forte dela, com o fato dela, com o estar descobrindo os poderes, e tá começando a aprender a se defender, com o fato dele ter que defender ela, porque os poderes ainda não funcionam 100%. E ele ama ela. Então, a gente quer proteger quem a gente ama. Só que no livro, isso ficou bastante abusivo, enquanto na série, não. A série dosou isso de uma forma muito melhor. Mais um ponto positivo pra série aqui, é o fato de que ela tentou trazer um pouquinho mais de representatividade pras telas. No livro, nós temos um casal sáfico, que é a Sarah e a Anne, que são as tias da Diana, então. E nós temos o Hamish, que é o amigo, um dos melhores amigos do Matthew, e ele também é gay. Só que o fato dele ser gay, a sua sexualidade no livro, tanto no livro quanto na série, não são tratadas, né? Ele é gay e tudo bem, mas não passa disso, não tem relacionamento, não é demonstrado isso em nenhum momento. Já as tias da Diana são sim mostradas, elas têm momento de afeto, de carinho uma com a outra, nada muito explícito, não rola nem beijo entre elas, se eu não tô muito enganada, não me lembro de ter visto uma cena de beijo entre elas. Só que a série, ela também colocou quatro atores negros pra fazer personagens que nos livros, que no livro, são todos brancos. E claro, a série, ela vai acrescentar sim, além das cenas que eu comentei com vocês, que vai fazer com que os personagens secundários sejam melhor trabalhados, mais aprofundados, e nos dê uma ideia melhor, uma visão melhor daquele universo criado pela autora, ela também acrescenta algumas coisas que não existem no livro, como profecias, sonhos com aranhas, e algumas coisinhas assim, só pra dizer que, ah, é uma novidade aqui. Porém, há algo que os dois pecam, tanto o série quanto o livro. E a questão dos demônios. Aqui nós temos, então, três tipos de criaturas sobrenaturais, as bruxas, os vampiros e os demônios. As bruxas são bruxas, elas voam, elas fazem feitiços, fazem bruxarias, chás, têm visões do futuro e tudo mais. Os vampiros, como a grande maioria das histórias, são rápidos, são fortes, sugam sangue, porém, eles não queimam a luz do sol. Nessa história, eles não queimam a luz do sol, tá? Já deixo isso bem claro pra vocês. Só que os demônios não tem nada, nada, nem fisicamente, que, e nem poder, que os distinguem dos seres humanos. Eles são completamente seres humanos. Tanto no livro quanto na série, não é falado, não é aprofundado o que os demônios têm de tão diferente que façam eles ser demônios e não seres humanos. Eles são deditos apenas como muito criativos e voláteis. Só que os demônios que são apresentados pra gente, tanto na série quanto no livro, eles são extremamente centrados e inteligentes. Então eu fiquei, ué, não entendi. E se em um ponto a série trabalhou melhor alguns personagens secundários que são mal aproveitados no livro, que no livro eles entram e saem de cena sem muita explicação, já os personagens secundários que tem no livro, a série deixou a desejar. E eu gostaria de falar principalmente do Marcos e da Miriam aqui, que são os dois vampiros amigos e que são crias ali, então, do Matthew. No livro, a Miriam, ela é encubida logo no início de ficar seguindo a Diana para que ela não corra nenhum risco junto às outras criaturas. E elas acabam tendo algumas cenas muito engraçadas, algumas cenas muito divertidas, porque a Miriam detesta as bruxas, a Miriam não quer saber de ficar perto da Diana, mas ela é obrigada porque o Matthew é chefe dela, então ela vai fazer. E a gente tem algumas cenas muito engraçadas, a Miriam, ela parece ser uma personagem extremamente forte e a série, ela deu uma esquecida, a Miriam da série acabou ficando bastante apagada nas telas. Ela tem, sim, algum tempo de cena, a atriz, inclusive, é muito bonita, mas eu não achei que a série deu o valor que ela tinha no livro. O Marcos já mudou um pouco, o Marcos, ele não é o mesmo personagem do livro, quer dizer, até é, mas é um pouquinho diferente, porque a série tentou aproveitar ele para demonstrar essa parte em que os vampiros estão ficando fracos e que no livro isso é demonstrado de uma outra forma para a gente e que eu acho que soaria um pouco estranho, talvez, porque realmente ficou bem jogado ali. Outra personagem que eu achei que foi muito mal aproveitada pela série é a mãe do Matthew, o qual eu não sei pronunciar o nome mesmo ter escutado a temporada inteira. E o Cebu, sei lá, não sei como que se pronuncia aí, gente, Jesus Amado, esse nome é muito diferente. Eu achei que a atriz ela engessou demais a personagem. Não sei se foi por ordem da direção ou a atriz resolveu fazer a vampira assim, de uma maneira extremamente caricata, mas eu achei muito ruim se colocasse um boneco ali, um manequim no lugar da atriz e só mudassem o manequim de lugar, daria no mesmo. A atriz que faz a nossa personagem principal, a Diana Bishop, é a Teresa Palmer e eu acho ela muito bonita. Eu gosto muito dessa atriz e inclusive foi esse um dos motivos que eu me interessei em assistir a série porque eu acho ela demais de bonita, gosto bastante do trabalho dela. Já não posso dizer o mesmo do Matthew Goldie, acho que é assim que pronuncia o nome do ator que faz, o Matthew Claremont. Confesso que eu achei ele um pouco engessado de vez em quando, um pouco forçado quando ele tentava fazer uma cara de vampirão perigoso, selvagem, eu vou te morder. Não curti muito a interpretação dele. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar na segunda e na terceira temporada porque sim, nós já temos três temporadas disponíveis e a série ela é aqui no Brasil disponibilizada pra gente pela Globoplay. E pelo que eu li na internet porque eu fui ler outras críticas já que eu não entendo muito de produção de série, de produção de cinema, né gente? A série ela teve um baixo orçamento para efeitos visuais e tudo mais e eles optaram então por efeitos mais práticos e não usar tanto chroma key e essas coisas assim de efeitos realmente ali, né, feitos no computador. Particularmente eu gostei bastante do que eu vi pra mim poucas coisas ali soaram falsas a ponto de você não acreditar naquilo que você tá vendo, né, de magia e tudo mais e eu gostei bastante do que eu vi nessa primeira temporada. E pra quem tá se perguntando se pode assistir a série tranquilamente sem pegar spoilers do segundo e do terceiro volume do livro da trilogia caso ainda não tenha lido toda a trilogia pode, pode sim. A primeira temporada adapta inteiramente o primeiro livro somente o primeiro livro e pelo que eu entendi pelo que eu vi do trailer da segunda temporada e da terceira temporada é porque eu adoro pegar spoiler das coisas cada temporada vai adaptar então um dos livros. Confesso que eu não vi nenhuma notícia dizendo que a série foi cancelada a terceira temporada saiu esse ano agora de 2022 e não tem nenhuma informação de que a série vai ser cancelada porém a gente só tem três livros desse universo da autora não sei como é que vai ficar a sequência disso aí. De uma forma geral gente, tanto série quanto livro da descoberta das bruxas não é nada de muito novo assim de nada muito autêntico sabe tem bastante clichês tem bastante coisas que a gente já viu em outras séries a gente já viu em outros livros para quem lê muito a literatura principalmente com essa temática de bruxas e vampiros e assim uma história gostosinha de acompanhar para quem não viu a minha vídeo resenha do livro e está interessado nele a descoberta das bruxas é publicação da editora Roco ele conta com 638 páginas é um calhá massinho e infelizmente ele tem páginas brancas aqui no Brasil a tradução ficou por conta da Marcia Frazão está aqui e esse primeiro livro pode ser lido através da assinatura do Kindle Unlimited da Amazon então se você tem o serviço de assinatura de livros você pode ler esse livro praticamente de graça dentro da sua assinatura então esse foi o vídeo de hoje pessoal eu espero que vocês tenham gostado do meu livro versus filme eu gostei bastante de assistir essa temporada pretendo dar continuidade na série assim que eu conseguir ler as continuações dos livros sempre que possível eu gosto de ler o livro antes de assistir o filme antes de assistir a série de assistir a adaptação porque o livro ele sempre traz uma quantidade maior de detalhes uma quantidade maior de informações sobre aquele universo que muitas vezes não é possível adaptar para a tela ou eles adaptam de uma forma diferente já estou com o ebook do segundo livro no meu Kindle que está em promoção hoje na terça-feira por R$8,90 na Amazon vou deixar o link para vocês aqui embaixo caso vocês tenham interesse e assim que eu conseguir ler eu assisto a segunda temporada e trago novamente esse tipo de conteúdo para vocês espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like antes de sair ele é muito importante ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo se inscrever se você ainda não é inscrito e se você gosta do meu trabalho gosta do meu conteúdo não quer perder nenhum vídeo novo aproveita e vai para o nosso grupinho do Telegram o link está aqui embaixo na descrição do vídeo é um grupo sem interação realmente só para notificar vocês quando tem vídeo novo ou quando eu estou online lá na Twitch e comenta aqui embaixo se vocês já conheciam essa série se vocês já tinham assistido algum episódio se vocês já assistiram ela inteira se vocês leram a trilogia eu vou gostar bastante de saber um beijo até a próxima até a próxima